Olá, tudo bem? Luiz Pereira de novo com mais um vídeo pra você, solicitações aí de alunos. Faz você também a sua solicitação. Tem dúvidas? Tem perguntas? Joga pra gente que eu, à medida possível, vou respondendo pra você. Outra coisa, nós temos aí, participa das redes sociais com a gente, tá? No YouTube, tem no TikTok, tem no Instagram, tem no Facebook também, Facebook também, tá? Tá? Segue a gente aí, Autoescola Paizinho, lá no YouTube, tem vários vídeos, eu tô falando bastante coisa lá. Tudo bem? Participa com a gente, por favor, dá um joinha lá pra nós e compartilha a nossa página. Traz aí pra nós as suas perguntas que eu vou responder na medida possível, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um artigo, então, você motociclista, é importante que você saiba. A lei para moto teve algumas alterações, né, com a lei 14.071 e depois também, né, em 2023 tivemos alterações. Vamos lá. A criança antes podia se transportar na moto até 7 anos pra cima, hoje não mais. Hoje tá se equiparando com a idade da criança no carro, né, no banco da frente, no carro, 10 anos, na moto também, tá? Hoje criança tem que ser mais de 10 anos pra cima e que tenha condições, é, de segurança no veículo. Sabe aquela criança que consegue se apoiar no pezinho lá no passageiro, tá? No banco traseiro. E é lembrando, hein, na moto, somente um passageiro, o outro é o piloto, certo? Capacete sem falar, né, não precisa nem falar capacete lá nos dois, ok? Depois a gente vai falar sobre inflação do capacete, já é um outro vídeo, tá bom? Aguarda que a gente vai falar. Então, criança na moto até 10 anos, ok? Outra, viseira, a viseira aberta antes era uma inflação gravíssima. Hoje, viseira aberta, isso com a moto em movimento, tá? Se você parar a moto, seja no farol, seja pra fazer, ó, alguma pergunta pra alguém, pegando informações, tá no posto de combustível, você pode abrir viseira. Moto parada. Antes que ela ande de novo, feche a viseira, não feche depois que ela começou a andar, tá? Você vai ser autuado. Antes da viseira, era uma inflação gravíssima. Hoje, é uma inflação média, tá? E antes era gravíssima, suspensiva, tá? Hoje é uma inflação média, então a suspensiva caiu, ok? Ficou uma polêmica, foi pra inflação leve, depois, antes era gravíssima, leve, agora é média a viseira aberta, tá? Outra, é empurrar a moto. Antes também, era uma inflação gravíssima, você tá empurrando a moto sem o capacete, era uma inflação, empurrando sobre a calçada, era uma inflação, empurrando na contramão, era uma inflação, empurrando aí sobre as passarelas, era uma inflação, tá? Hoje, se a sua moto estiver lá com pane, presta atenção, hein? Somente nessas panes. Mecânica. Tá dando pra ler aí, gente? Elétrica. Tá? Com essas panes somente. E também, se o pneu, né? Pneu furado. Ou curso, né? Tá? Nessa situação, você pode encurrar o veículo, a sua moto, sobre a calçada, sobre a passarela, aí você vai ser equiparado hoje a um pedestre, tá? É a mesma coisa que o ciclista. Se ele descer da bicicleta, ele pode andar na calçada, tá? Inclusive o ciclista, presta atenção, tá? Se você está atravessando na faixa de pedestre, você tem que descer na moto, da bicicleta, perdão. Você não pode, tá? Atravessar a faixa de pedestre montada na bicicleta, tá? Você tem que descer na bicicleta para atravessar na faixa. Voltando aqui, tá? O que mais que alterou? Ah, o farol. Farol da moto, também apagado ou desligado, antes a mesma inflação gravíssima e suspensiva, tá? Hoje, eles entendendo que o farol pode, o filetinho do farol pode queimar e o farol apagar, tá? Então hoje também passou de gravíssima, tá? Farol apagado, antes que eu coloque aqui, farol apagado. Farol apagado ou desligado. Farol apagado ou desligado, também, aí virou uma inflação média, tá? E também não é mais suspensiva, ok? Um, dois, três, quatro, cinco alterações que nós tivemos aí a partir de janeiro de 2023. Você, motociclista, tem que estar sabendo dessas infrações. Agora, capacete, não tem, tá? Você está sem capacete. Ou aquele capacete enfiado na cabeça, sabe? Tipo boné, tá? Cuidado com essa situação de andar com capacete só colocado como um boné na cabeça. Você pode ser sofrendo inflações por isso. Agora, falta de capacete, tanto do piloto quanto do ciclista, inflação gravíssima e suspensiva, ok? Gostou das informações? Gostou do vídeo? Gostou da aula? Você que está fazendo aí a primeira habitação, tá? Já é aqui resposta de prova pra você, tá? Segue a gente nas redes sociais, tá? E não deixe de seguir nós aí. Sempre, sempre, sempre vai ter vídeo pra você. Tá bom? Até a próxima aí. Tchau. Tchau.